Só esse ano já tem queimadas registradas? Bom dia! Bom dia! Esse é o trabalho, né? O trabalho não acaba e os incêndios também não, né? Eles diminuem de acordo com a época do ano, mas realmente é um fato que se repete praticamente o ano inteiro, né? Agora, até o momento, nós estamos aí com 750 ocorrências de incêndio nesse ano de 2021, né? Lembrando que no ano passado nós tivemos aí mais de 10 mil ocorrências, quase 11 mil ocorrências de incêndio E ainda estamos no período mais tranquilo, né? Lembrando que o período crítico inicia de maio, junho para frente, onde a gente vai ter a maior incidência desses incêndios florestais A gente está agora com a Operação Cerrado Vivo, o que é essa operação? Vai até quando? Como é que funciona? Essa operação, ela perdura praticamente pelo ano inteiro Então, assim, ela inicia já na fase de preparação, a gente inicia fazendo os trabalhos de prevenção Agora nós estamos nessa etapa de prevenção, né? Que são os trabalhos das campanhas educativas Nós estamos fazendo parcerias como a gente tem hoje com a FAEG, por exemplo, com o SENAR Para trabalhar com os produtores rurais na questão das orientações, daquilo que a gente pode ou não fazer E aí nós estamos nessa etapa E temos ainda a etapa que já iniciou, mas vai ser intensificada, que é a etapa de resposta, de combate efetivamente aos incêndios E finalizando essa operação, que vai lá para o final de outubro, quando inicia o período chuvoso, né? A gente vai iniciando a etapa final, a gente já começa a planejar a operação do outro ano Por que que esses incêndios acontecem? Quais são as principais causas? E aí acho que o senhor já pode, inclusive, fazer um alerta pessoal parar de fazer isso, né? Sim, o que a gente verifica, o que os levantamentos apontam sempre é que a causa humana é o principal fator, né? Então a orientação é nesse sentido, dos cuidados para evitar colocar incêndio O ano passado, para a gente ter um referencial aí dos prejuízos que isso pode causar, dos danos e prejuízos que pode causar Nós tivemos aí quase 350 mil hectares que foram afetadas nas unidades de conservação, né? Então isso aí é um reflexo, dá muito, em grande parte, ou pelo menos tende a ser de ação humana Então a orientação é para que não coloquem fogo, principalmente os produtores rurais aí nessas áreas que magiam as unidades de conservação Porque pode perder o controle Lembrando também que colocar fogo, existe a tipificação penal para o crime de incêndio, seja no Código Penal Tem a lei de danos ambientais também, que ela protege e tipifica isso como crime Sujeita a penalidade, inclusive, de reclusão Reclusão que pode ir de dois a seis anos E se alguém mora, por exemplo, numa chacrinha, ou ali próximo, às margens da rodovia Viu que pegou fogo ali, que tem gente tentando controlar e não consegue, porque realmente é muito difícil É chamar os bombeiros, né? Sim, se você viu o princípio de incêndio, qualquer sinal de incêndio Aciona o Código de Bombeiros pelo telefone 193 E em caso de denúncia por alguém que está cometendo crime de incêndio Acione também a Polícia Civil pelo número 197 Ô Juliana, o tenente é especialista nesse assunto Ele está me contando aqui que ele é graduado em filosofia, não tem muito a ver Mas tem pós-graduação em que? Como é que é? Pós-graduação em incêndio florestal É incêndio florestal, ó, tem moral pra falar disso mesmo Porque realmente é muito perigoso, né? As pessoas acham que é bombeiro, tá ali dando um alerta, não Mas ele é especialista nisso, entende muito bem do assunto e principalmente dos riscos Pro ser humano que coloca o fogo ali, depois tenta controlar e não consegue Principalmente pro meio ambiente, né?